Os zoológicos existem nas principais cidades do mundo. Esses lugares são uma boa oportunidade para as pessoas verem e conhecer diversas espécies de animais. Animais que só existem do outro lado do mundo podem ser vistos de pertinho. E as pessoas podem aprender mais sobre seu comportamento e modo de viver. Em zoológicos profissionais, os animais vivem tranquilos e não precisam se preocupar com comida e possíveis predadores para algumas espécies. Porém, um dia trágico aconteceu na vida de diversos animais em um zoológico nos Estados Unidos, onde todos eles levaram a pior. Tudo isso aconteceu em 2011, quando um homem se suicidou e resolveu soltar todos os animais selvagens de seu zoológico particular. O caso aconteceu na cidade de Zanisville, em Ohio, nos Estados Unidos. O acontecimento causou enorme pânico na cidade. Entre os animais soltos estavam leões, tigres, ursos, lobos e macacos. Infelizmente, no total, 49 dos 56 animais que deixaram o zoológico foram mortos pela polícia. Apenas seis animais foram capturados com vida. Um urso, dois macacos e três leopardos. Um macaco ficou desaparecido, mas autoridades acreditam que ele pode ter sido comido por outro animal. O xerife Lutz afirmou na época ter dado pessoalmente a ordem para que os animais fossem mortos. Segundo ele, a ordem foi dada por causa do perigo para as pessoas da cidade e da falta de luz após o pôr do sol. Esse, infelizmente, foi o dia em que os animais sentiram o poder de uma bala e pagaram o preço mesmo sem ter nenhuma culpa.